Olha, troca sua buceta por um CD aqui com o DJ, hein? Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Ai tu senta na pica Ai tu senta na pica Ai tu senta na pica e vou te fazer mulher Me levar pra sua festa de novo Me levar que eu vou gostar Boçarra, 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 boçarra Boçarra, 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 boçarra Bim-bim-bim-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé- Fica só você, tá por um cd aqui com o DJ, hein? Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Ai tu senta na pica, ai tu senta na pica Ai tu senta na pica e vou te fazer mulher Me leva pra sua festa de novo Me leva que eu vou gostar Bussarra, bossarra, 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 bossarra Bem, bem, bem nesse poupé Bem, bem nesse poupé Bem, bem nesse poupé Que eu tô muito louca Empurre-me, empurre-me, empurre-me Empurre-me, empurre-me Empurre-me, empurre-me Obvive-me esse poupé Eu vou te botar de novo Obrigado.